Olá, gente, tudo bem? Vamos, então, continuar a nossa sessão de IDR Resolve, vamos continuar com o nosso material capítulo 4 do segundo volume do Positivo e vamos observar, então, a questão de número 19, que vai continuar tratando sobre determinantes do núcleo de sintagma nominal, tá bem? Então, a questão 19, letra E, pede que a gente complete o esquema indicando o núcleo do sintagma nominal e os determinantes. Então, aqui nós temos algumas setinhas e eu vou indicar para vocês qual é o núcleo e quais são os determinantes, não é? Lembre-se lá que o núcleo do sintagma nominal, ele sempre será um substantivo ou um pronome substantivo. Como nós ainda não aprofundamos o pronome substantivo, lógico que o professor, então, colocou aqui um substantivo como núcleo. Então, você consegue aqui dizer para mim qual é o núcleo? Palavra herói, não é? Herói, então, é o nosso substantivo e está atuando como o núcleo desse sintagma nominal. Pede, então, que a gente verifique também quais são os determinantes. Os determinantes são aquelas palavrinhas que acompanham o núcleo do sintagma nominal. Então, observe aqui. Eu tenho a palavra um e também a palavra completo que estão relacionadas, não é? Ao nosso núcleo. E aí, já vamos tratar, então, também das classes gramaticais. Nós temos um como numeral e completo como adjetivo. Beleza? Vejamos, então, a letra F. Diz assim, reescreva a primeira frase passando a se referir a um personagem feminino. Comece assim, nossa personagem é... Letra G pede, reescreva a primeira frase passando a se referir a vários personagens. Comece assim, nossos personagens são... E depois nós temos de dizer quais foram as mudanças, né, que aconteceram no adjetivo quando fizemos essas alterações. Então, vem comigo que a gente vai, então, fazer a reescrita dessas frases. No primeiro momento, eu preciso, então, me referir ao feminino. Então, eu tenho que começar com nossa personagem é... Então, nossa personagem é... Uma... Heroína... Heroína completa. Completa. Heroína no porte, na pose, na roupa, né? Eu não vou continuar aqui porque o restante não tem nenhuma alteração. Depois, nós vamos, então, nos referir agora a várias pessoas. Então, vamos tratar do nosso plural. Devemos começar, conforme indicação lá no nosso material, com... Nossos personagens são... Então, a gente continua dizendo que nossos personagens são... Uns... Heróis, não é isso? Uns heróis completos. E dizemos, então, que são... Heróis no porte, na pose, na roupa e assim por diante. O que é que está solicitando ali na nossa letra H? É observar quais foram as mudanças que ocorreram em relação ao nosso adjetivo. Então, nós temos aqui o adjetivo, não é? Completos, ok? Que está relacionado a heróis. Nós temos completa que está relacionado a heroína. Então, observe aqui o que aconteceu. O nosso adjetivo, ele teve que ser flexionado em gênero para poder concordar com o substantivo, agora, que é heroína. Antes, nós tínhamos herói e agora nós temos heroína. A mesma coisa aconteceu aqui embaixo, né? Opa, olha só. Horóis é ótimo, né, gente? Heróis. Então, veja só. Por conta de nós termos aqui heróis masculino e plural, o nosso adjetivo também precisou estar como masculino e plural, beleza? Espero que você faça a correção aí no seu material, caso tenha errado. Eu te aguardo na próxima série IDR Resolve.